Vem ver o que um mau exemplo fez durante o jogo. Jogador, ele foi advertido, aliás, não foi nem ele. O juiz deu o cartão vermelho pra outro jogador. Olha o que o companheiro dele de time fez, ó. Simplesmente deu uma voadora no árbitro de futebol durante um campeonato regional. Você não tá acreditando nesse absurdo? Veja mais uma vez. A confusão começou depois que o juiz, o Orielson do Carmo, de 35 anos, expulsou o jogador. Revoltado com a decisão, o atleta, vou até citar o nome dele, Bruno de Souza, partiu pra cima e deu uma voadora nas costas do árbitro. Rapidamente a equipe médica entrou em campo. Já o agressor teve que ser contido pelos companheiros, porque ele queria partir pra cima do árbitro de novo. O atleta foi expulso e não vai mais jogar os campeonatos. Em nota, o clube se desculpou pelo ocorrido. Este caso aconteceu em São João do Manteninha, em Minas Gerais. O árbitro é do Espírito Santo, né? Acabou sendo, recebendo atendimento médico, passa bem. Agora esse jogador certamente encerrou a carreira depois desse ato antidesportivo, né? Inacreditável. A gente vê em várias divisões, a começar pelas divisões regionais. E quem foi expulso não era nem o cara lá. Levou a dor de cotovelo pra si. E acabou dando uma voadora. Poderia ter lesionado de maneira séria esse profissional.